Boas práticas na cadeia da carnaúba Fase de beneficiamento Trabalhadores da máquina de corte Após a secagem das palhas de carnaúba, elas são batidas para a retirada do pó. Todos os trabalhadores da retirada do pó devem estar atentos ao uso dos equipamentos de proteção, especialmente os abafadores auriculares e as máscaras respiratórias. Os trabalhadores dessa fase também devem estar atentos para não utilizarem roupas frouxas ou desabotuadas. Elas podem ser sugadas pela máquina, ocasionando acidentes. Funções e equipamentos de proteção O motorista dirige o carro que carrega a máquina de corte e zela por sua manutenção. Ele deve observar sempre a regulamentação de trânsito, não excedendo o número de passageiros nem levando pessoas na carroceria. Deve manter sua CNH sempre atualizada e verificar a manutenção do veículo. O motorista precisa estar equipado com Protetor solar Calça comprida Camisa de manga longa Botas de couro Touca árabe Óculos de sol Abafador auricular Sobre a carroceria do carro Fica a máquina de corte, que opera com quatro trabalhadores O entregador, que fica no chão e entrega os feixes para os trabalhadores que estão na carroceria O cortador de embira, que corta o nó que reúne os feixes e o entrega ao operador O operador, que enfia a palha na máquina de corte E o espalhador, que dispersa a bagana que sai da máquina pelo terreno, para que a palha não se amontoe próximo ao veículo O operador da máquina também é responsável pela manutenção do equipamento e deve receber treinamento para isso Todos esses quatro trabalhadores devem usar o conjunto completo de equipamentos de proteção Protetor solar Calça comprida Camisa de manga longa Botas de couro Touca árabe Chapéu de palha Óculos de sol Luvas Abafador auricular E máscara de respiração com filtro Os operadores de máquina, especialmente, precisam usar luvas nitrílicas Que são luvas especiais, assim como um avental de raspa Após a batida e corte da palha, o pó fica armazenado no minhocão De onde é transferido para os sacos, com os quais serão transportados para a produção de cera Aqui vão alguns cuidados nessa hora Jamais reutilize sacos, latas ou tambores de produtos químicos como fertilizantes e inseticidas Além de produtos alergênicos, como trigo, aveia e cevada Frutos do mar, ovos e leite Amendoim, soja, castanha, látex Enfim, não utilize qualquer material que possa contaminar a cera No carregamento para o transporte da sua mercadoria Os veículos devem ser limpos Proteja a carga com lona Não transportar óleo diesel e outras cargas potencialmente contaminantes Junto com a mercadoria O transporte tem que ser em carros limpos Coberto de lona E a palha da carnaúba é cultivada na caatinga Aí a estrada é de poeira Aí ela tem que ir coberta No armazenamento a gente guarda em armazém limpo, seguro Destine um local adequado e limpo Somente para o armazenamento de sua mercadoria, pó ou cera Não armazene nenhum outro item neste local Pois através de análises em laboratórios Os compradores facilmente conhecerão a qualidade de seu produto Mensagem ao proprietário da máquina Tanto o proprietário de máquina como o rendeiro que aluga Devem estar atentos às condições de segurança de seus equipamentos Para que o funcionamento não ofereça risco à integridade dos trabalhadores Dê preferência a trabalhar em horários de clima mais frio Das 5 às 10 da manhã A manutenção dos motores deve estar sempre em dia As correias do motor de bater palha devem estar sempre cobertas por telas E proteções metálicas do tipo coifa O escapamento deve ser no formato de chaminé De preferência com um suporte silenciador De forma que a fumaça e fuligem não saiam tão próximas dos trabalhadores E o barulho não ofenda a audição Alguns cuidados a serem observados A máquina deve trabalhar até no máximo mil rotações por minuto A malha da tela deve ter furos de no máximo 1,2 milímetros Se a tela tiver buracos ou rasgos Troque ou conserte imediatamente O minhocão ou saco da máquina deve ser feito de preferência de flanela Que filtra o vento e não deixa o poça ir Melhorando a produtividade Não esqueça de exigir a sua carteira assinada Alimentação e água de qualidade Não aceite se abrigar ao relento ou em abrigos improvisados e sem higiene Já existem banheiros portáteis que podem ser levados ao Carnal Bal Exija os equipamentos de proteção do seu empregador E condições dignas de trabalho Se você não recebe essas condições Procure o Ministério Público do Trabalho do seu Estado Ou faça uma denúncia pelo site do Ministério O tempo de trabalho no Carnal Bal é de 8 horas Podendo chegar até 9 horas por dia Contanto que não passe de 44 horas trabalhadas por semana Todo trabalhador merece respeito Acesse o Manual de Boas Práticas E confira mais informações sobre a cadeia produtiva da Carnaúba Acesse o Manual de Boas Práticas Acesse o Manual de Boas Práticas Acesse o Manual de Boas Práticas Acesse o listeners Acesse o Manual de Boas Práticas